Tudo bem, a pontaria da questão que eu digo, enche a cara, beber, pagar de gringo, só que eu fico mais só. Pagar de gringo, pô, só beber, pagar de gringo, tipo, chegava um cara seletório pra gente, começando a falar em inglês, algum destaque brasileiro. Desculpa, gente, agora, mandamos daqui, mandamos daqui. Posso só fazer uma nota? Eu acho que o álcool na Campos Paria é tão presente que você estava no sarau, assim, só mesmo viajando. Não, 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 eu posso me defender? Eu estava falando, eu estou tomando o remédio, se eu me estrangular com algo, eu morro. Por incrível que pareça. Eu não estava bêbado, eu só deixei de tomar o remédio dois dias antes, do último dia. E foi completamente novo. E aí, eu fiz festa, inclusive, lá no... É, isso aí é o que a gente vai falar. E assim, e a gente... Eu acho que mais do que belê, enche a cara, é conhecer a galera. É. Porque lá fora é a melhor parte. Lá fora é a melhor parte. Lá dentro está lá todo um flutadorzinho, se o máximo vocês falam que o que está na parede aí do lado, aquele esquema, pá. Mas lá fora, todo mundo fica naquela flutadinha, velho. Vamos curtir mais a hora. Fora! Não, fora ela que eu gostaria de comer. Ela é... Fora, inclusive, do... É, é um portão. Eu não sei se vocês estavam no dia do papel de hêmico. Claro. Mas eu sábado. O que aconteceu? O papel de hêmico. O papel de hêmico, deixa eu te explicar o que aconteceu. Não, pera aí. Estava saindo na manhã para a galera acompanhando, né? Estava bom.